Olá, pessoas lindas do meu coração, aqui é o Túlio e estamos de volta com o Identity Five no canal. Galera, sobrevivente novo já está disponível para ser comprado tanto com o Echoes quanto com pecinhas de quebra-cabeça. É esse fofo e estranhíssimo, de um olho só, o Puppeteer. Como o nome já diz, gente, Puppeteer, traduzindo para o português, marionetista. Ele tem um boneco que chama Louie, que, gente, é esse filhote de capiroto. Não, sério, olha a cara desse insano. É igualzinho o Chucky, galera. Fala se não parece. Contando bem por alta a história, esse boneco foi feito pelo seu próprio pai, a fim de conseguir a versão perfeita de seu filho. A história do Puppeteer é muito triste e sombria, mas a gente pode deixar isso para um outro vídeo. Que, inclusive, se vocês tiverem interesse, que eu faça alguns vídeos aqui no canal contando mais da história do jogo. Principalmente dos personagens que, gente, é um jogo olhando assim bem fofinho, só que as histórias é tudo macabra, perturbada na cabeça. Se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo, não esquece de deixar aqui nos comentários e o like também, ok? O Puppeteer tem a habilidade de se transformar na sua versão boneco, o Louie, e assim você vai controlar a boneca por 8 segundos. Nesse estado, você sofre uma lapinha de dano, porém, se o Hunter te atingir enquanto você for o Louie, o dano do Hunter não conta e você fica só com essa lapinha mesmo. Olha que interessante, gente. Então, meio que serve como uma espécie de escudo punitivo. E também, enquanto você for o Louie, você tem a possibilidade de apertar um botão para ficar parado por mais ou menos meio segundo. É bem esquisito falando, galera, mas o Louie dá uma baixada e se o Hunter te atingir nessa fração de segundo, o dano que tu leva é completamente perdoado. A diferença é que se você tomar um dano do Hunter enquanto você for o Louie, você leva só uma lapinha. Colocando na prática, o Hunter precisaria te atingir duas vezes para você levar um hit normal. E se o Hunter te atingir enquanto você estiver usando essa habilidade do Louie de ficar parado por pouquíssimo tempo, a lapinha também é perdoada. E a animação de movimento de recuperação do Hunter fica 10 segundos mais lento, se ele te atingir enquanto Louie. O problema é que se você virar a boneca e não for atingido pelo Hunter, você destransforma com a lapinha de dano, gente. Ela não some. Então a questão é que você tem que tomar muito cuidado ao usar a habilidade desse sobrevivente, porque você pode acabar levando vários danos à toa se você não usasse a boneca de uma forma extremamente estratégica para salvar os outros sobreviventes ou para lupar o Hunter, né? Bom, sem mais babações, bora testar aqui o Puppeteer. E no final do vídeo eu vou dar meu veredito final, vou falar para você se eu acho que vale a pena ou não pegar esse novo sobrevivente. Ah, e eu preciso dar dois recados bem rapidinho, mas extremamente importantes. Um, só um fato divertido, hoje é meu aniversário. Então eu ficarei bastante agradecido e felizinho se vocês deixaram uma mensagem bonitinha aí para mim nos comentários. E segundo, tá rolando duas séries aqui no canal de jogos que vocês pediram muito. Resident Evil 6 em Cop com o Lucas e Rayman Legends com quatro jogadores. Gente, as gatinhas tudo louco gritando junto comigo. Essas duas séries estão divertidíssimas, eu vou deixar o link das duas aqui na descrição e nos cartas do vídeo também. Não percam, logo após esse vídeo vai maratoná-las que vocês não vão se arrepender, prometo. Sem mais enrolações, muito obrigado e eu espero que vocês aproveitem as partidas. Chinatown, bora lá galera. Gameplay fresquíssima do novo sobrevivente Puppeteer usando a skin B dele que veio junto com o lançamento do personagem. Que eu aluguei, não comprei. Nossa, o Hunter já tá comigo? Putscruza, quem que é? Alô? Ah, tinha que ser. Peixa horrorosa. Então vambora né gente. Já assim do nada, ela queria me cercar. Deixa eu... Aham, vai conseguir não meu amor. Usar o Louie de escudo. Perfeito. Meia lapinha. Vambora. E o Louie não tem cooldown gente. Vocês podem ver... Ih, tem uma pessoa que tá aí e ficar. Que luxo. Vocês podem ver que eu já posso usar o Louie novamente. Ela queria me cercar com a água? Não vai não, viu meu amor? Beleza. Teve que dar dois hits em mim pra contar um hit normal. Ela viu que eu ia ficar de putaria com ela e já desistiu. Que isso, Nayad. E aí, Barmaid? Oh! Eita. Ficou muito feliz em ver minha filha. Gente, tô aqui pensando. Os sobreviventes não conseguem curar o Puppeteer. Bizarro isso né. Mas será que a Barmaid consegue me curar com a bebida dela? Porque não é a seringa da Doctor né. Tipo, no caso é só... É só álcool mesmo. Você consegue me curar? Ela consegue! Boa! Eu acho que eu não cheguei a comentar isso com vocês ainda gente. Mas uma das características do Puppeteer. Que é bastante importante prestar atenção quando você tá jogando com ele. É que outros sobreviventes não conseguem te curar. Deixa eu ir lá no Acrobobo. Já que a Barmaid foi decodificar. Então assim... Você... Como que você se cura? Você tem que curar outro sobrevivente. A cura do Puppeteer é lenta para um caboges. E aí quando você cura outro sobrevivente, você cura meia lapinha sua. Putz, Grilabamete tá comigo. Eu não vou conseguir salvar o... Putz, gente. Ô Prisoner! Pelo amor de Deus! Ajuda também! Nossa! Uh! Acrobobo. Vai passar sua lapinha, amor. Ixi... É, mas não tinha muito o que fazer ali, gente. Se eu seguisse reto, ia ser tipo suicídio. Eu tô dando a volta. Por mais que já tenha passado a lapinha. Pelo menos... Ah, agora o Prisma tá indo, né? Agora não precisa mais, meu querido. Fica aí na máquina que... Já tô pertinho. E vamos de bonecona Louie. Rup! Ai! Foge, filha. É, olha lá. Ok. Nossa, eu não sei... Acrobobo, eu não sei por que você usou sua skill. Eu tava logo atrás de você fazendo bodyblock, meu amor. Fiz bodyblock em vão, né? E você usou skill em vão também. Ela... É. Deixa eu sair daqui. Ela não me quer mesmo? Esse acessório horroroso da peixa feia que deixa água verde. Água cheia de fungo. Hum. É, acrobobo. Ele usou o dead hard, mas... Adiantou nada. Ah! Bom, o foda é que agora vocês estão vendo que tá faltando apenas uma lapinha pra eu cair. Eu não consigo usar o Louie. Porque aí se eu usar ele e o Hunter não me atingir, eu meio que cairia direto, sabe? Porque o Louie me dá uma lapinha de dano. Aí, quando você já tá pra cair, né? Quando falta só uma lapinha pra você cair, você não consegue usar o Louie. Então, assim, gente. Vocês estão vendo que esse Puppet Tear, tipo assim, ele tem o Louie que é um escudo e tal. Isso é legal. Fun and games. Mas... Ele é bem punitivo, né? Então, assim, se você não usar ele com cautela, você pode se ferrar e ferrar a sua equipe na partida. A peixa feia... Ela tava decodicando muito perto dela. Ela tá dando a volta, não tá? Eu sabia. Oi, amore. Isso é o... Beite? Ah! Mas eu me prendi. Nossa! Eu não vi que essa parte tava fechada. Eu achei que era aberta, gente. Oh, inferno. Tá. Pelo menos ela... Eu tô bem longe da galera. Não, pior que nem tô, né? Minha filha, o que você tá fazendo? Ah, é porque... Nossa, o Prisoner terminou uma máquina na cara dela. Ela quer me colocar perto da última máquina que o Prisoner deve tá acabando. Entendi. Cês viram que eu quase consegui fugir, né? Parabéns de eu meter no louco. É porque eles vão terminar a máquina agora, não vai? Sabia. Nossa! Tá. Gente, peraí. A Nayad vai vir aqui? Mas eu consigo salvar o Prisoner com o Louie. Eu acredito que o Louie tanca Detention. Eu acho que Detention conta como, tipo, um hit normal. Ai, ele acabou! Oi, Nayad! Não entendi. Nossa! E ela vai vir na minha direção. Eu vou afastar o máximo que eu conseguir. Pra não farmar esse Prisoner, tadinho. Nayad do céu. O que que é isso, minha filha? Olha. É. Ai! Pior que eu me ferrei. Puts. Ela não vai me pegar! Tá. Eu acho que eu consigo me levantar. E o Prisoner conseguiu se levantar também. Ih, gente! Será que a porta tá aberta? Eu não prestei atenção nisso, hein? Nóó, Nayad. Gente, vamos ver. Será que a barmaid tá vindo aqui pra ajudar a gente? O Prisoner conseguiu escapar. Puts. Barmaid. É nóis, amor. Seria muito bom se ela me curasse. Mas não. A Nayad tá vindo. Não vai dar tempo. Porque eu ia poder usar o Louie pra tankar Hit. Ai, tá Agora, gente, eu vou dar Eu vou comer tempo pra barmaid fugir Porque aí pelo menos é empate Ai, peixa feia Como eu te detesto Não vai me cercar com essa água suja, não Será que eu consigo ir pra outra saída? Ai, gente, eu vou meter o louco A barmaid pediu pra seguir ela Eu vou meter o louco Vamos ver se eu consigo ir pra outra saída Porque eu vou ter que seguir muito reto, né? Ai, ele errou Eu usei o louco no desespero O barulhinho que ele faz correndo é muito bonitinho Olha lá, ela tentando me... Ela tá... Nossa Ela quer me pegar com a água Ai, calma Eu já tô quase na saída Nossa, eu tô muito pertinho Eu já entendi a tática dela Ela quer me pegar com a água Não... Quase Barmaid, bora e pula aqui Nossa, vai dar tempo Meu Deus do céu Calma, agora é só se eu dar água Que ela consegue pegar com a água Uh, 98% Deu tempo Barmaid, tu foi god Ela se rendeu A barmaid foi god Gente Meu Deus do céu No 12k A barmaid foi muito god Caraca Que partida épica Viu? No GG Sobre eventos e 2 santer Pra ver o sururu que vai ser E como que vai funcionar A habilidade e as peculiaridades Do nosso queridíssimo Matias Acho que o nome do puppeteer é Matias Eita Ai, a véia dos gatos Puts, grilo Noi, a véia dos gatos consegue counterar o... Ai, ai, ai Eu vou dar o fora Nossa Ela já colocou minha habilidade Ela tá com a coordinator A véia dos gatos consegue counterar o puppeteer, hein Porque o puppeteer, ele... É bem parecido o sistema de escudo dele, gente Puts, ela tá vindo É bem parecido com o professor Que você tem um timing muito específico Pra usar o escudo, sabe? E aí como a véia dos gatos te paralisa Ai, meu Deus, filha Varinha do mágico coming clutch Eu vou fazer o seguinte Ela vai me paralisar aqui Que eu tenho certeza Já vou usar o Lui Ela esperando Olha, que safada Não esperou o suficiente, amor Meio lapinha já foi É isso aí Nossa, fiquei agarrado Não Os gatos ceboso Gente O que que tá acontecendo? Esperou demais, filha Perdeu o timing Eita Tá Levei um hit normal Que Usei o Lui E aí ela não me irritou A lapinha do Lui Passou pra mim Já tô com um hit normal Mas pelo menos Olha o tempo, gente Cinco máquinas Caraca Sobrevinte tão loucaço Pula, 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 pula Uh E agora Eu vou Eu vou baitar ela E se eu ficar parado? Ela real achou Que eu subi no Tram Adiós, véia dos gatos Vai ter uma surpresa Quando o Tram abrir Ai, já pegaram esse baú Beleza Quatro máquinas A galera tá muito espertinha Gente É, e a véia dos gatos Perdeu um bom tempo Quem que é o Boto Hunter? Vocês viram A silhueta loucaça E aí, filhos? Então E aí, sobreviventes Eu acho que Muita gente ainda não sabe disso E fica tentando curar o Puppetier Não dá em nada, gente Tipo, não dá pra curar o Puppetier, tá? Inclusive, se você aí do vídeo Estressou com o aleatório Que tava jogando com o Puppetier E não E ele não te deixou curar Porque não tem como curar o Puppetier, tá? Beleza, gente Comprei a bebidinha Porque seringa não dá pra usar mesmo O que que é isso? É um Shinigami? Gente É um lagartão Shinigami? Meu Deus E ele conhece que Do Ryuki, né? Que chamam Olha Véi, que bizarro Oi, filho Que que é isso? Ele Campando de uma forma muito esquisita Tudo bom, colega? Na duo Você não consegue usar a seringa Da Doctor Em si Perdão Em si mesmo E os sobreviventes Não conseguem te curar, gente Independente Você só consegue se rilar Com a bebidinha da Barmaid Ou curando outro sobrevivente Entendeu? Eu achei que ele ia vir Mas cagou pra mim Ah Muito bom, filho Ih, a velha dos gatos tá aqui, hein? Tomar cuidado Porque é dela Eu tenho medo Tá Se bem que eu acho que Já rola De eu salvar Quer ver? Ok Talvez eu tenha usado muito cedo Mas GG Levei esse hitbull E Ah Pra Combinar o combão gostoso Velha dos gatos aqui Será que eu consigo Baitar ela? Vou pular É mentira Ah Meu Deus Velha dos gatos Ui Ok Agora você não pode pegar De jeito nem maneira Que eu tô pra cair Nem o Luy Eu consigo usar mais Gente O Tran tá vindo aí Eu vou usar ele Ao meu favor Não, não, não Não, não, não Só não pula aqui Só não pula aqui Só não pula aqui Esse eu entrei Você vai entrar comigo? Ela vai entrar comigo, não vai? Ela não entrou Ela tá andando pra lá Putz, grila Tran, vai rápido Ela vai ficar me esperando Quando o Tran abrir a porta Não Eu amo que Aleatoriamente Tá uma boneca de lata Dentro do Tran, gente É isso Ela tá aqui, não tá? Nossa, não conseguiu chegar a tempo Uh Não Não Gatinho mal Ai, meu Deus É agora Ela não conseguiu pular em cima de mim Putz, 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 putz Não Ok, calma Eu acho que eu consigo chegar naquela janela Que ela não consegue usar o gato agora Ah, meu Deus Nossa Eu até deixei o meu microfone Que susto Um shirigami pulando na minha cabeça Do nada Que susto Meu Deus, filhote Nossa, gente Do nada Um shirigami enorme pulando no meu rabo É, né É o famoso Dificuldade de pegar sobrevente sozinha E chamar mesmo pra ajudar Não é isso, gente Dor Hunters vale tudo, né Hunter caçando junto Sobrevivente lupando junto É o que há de melhor nesse jogo E aí, Pretzel Você tá boa Meu Deus Pretzel loucaça Ai, a galera ativou a saídas comigo na cadeira É sobre Mas na Dor Hunters não tem muito Tem muita regra não, gente Infelizmente não dá pra, tipo Observar os oito jogadores Quando tiver todo mundo pronto ativar a saída É mais o sururo mesmo Quem foi, foi Quem tá na cadeira, amém Tem um aeroplanista? Sim, devia não me salvar Obrigado, queridíssimo Vamos recu... Vamos recu... Vamos recu... Vamos recu... Vamos recu... Paciente Eu... Por favor Deixa eu te recu... Por favor Não compra seringa não Nem bebidinha Deixa eu te recu... Perfeito Pretzel, você quer ajudar nós? Porque, gente Como eu tô me curando e curando o paciente Demora horrores a cura Vamos lá, Pretzel E eu acho que cura uma lapinha só do Puppetier Agora eu já não tenho certeza Eu acho que... Cura uma lapinha só Porque vai lapinha pro aleatório E uma lapinha pra mim, olha lá É isso mesmo Pretzel cagou Eu acho que eles tão vindo pra cá Paciente, não vai dar tempo E eu acho que eles tão com Detention E eu já tô machucado Isso não vai prestar Quer saber? Eu posso usar o Louie, né? Olha lá Todo mundo fugindo Oh, maravilha Eu vou usar o Louie Ok Ele tá sem Detention Ou a Detention acabou, né? Não, mas acho que não deu tempo de acabar É isso, gente GG, paciente Falta só nós dois pra fugir? Então, vambora Que vai ser vitória de qualquer jeito E muito arriscada agora a gente salvar Porque nem eu nem tu tem Detention, né, paciente? Eu imagino Eu gastei o meu na partida GG Agora chegou o momento de eu dar minhas considerações finais Galera Eu curti muito o design do paciente E isso é algo que eu sempre vou elogiar no jogo, na verdade O quanto os personagens são bem construídos O quanto eu gosto da aparência desse jogo Dos personagens, das skins, de tudo O Puppet Tear não é diferente pra mim Mas é um sobrevivente que a skill é muito punitiva, galera Vocês têm que tomar muito cuidado quando estiver jogando com ele Porque se você não usar a habilidade direito Você toma dano à toa Você se dá dano à toa Igual eu falei Toda vez que você usa o Louie Você já ganha uma lapinha de dano Se você não compensar isso com o Hunter, né Fazendo o Hunter te atingir de alguma forma Você vai ganhar essa lapinha Pensa o seguinte Imagina você tá lupando o Hunter Você vira o Louie O Hunter não te atinge E aí quando a sua boneca acabar o tempo Você volta a ser o Puppet Tear com a lapinha Aí o Hunter vai te dar mais outro dano, entendeu? Você ganha, tipo, um dano e uma lapinha Porque você não conseguiu usar a boneca Louie direito Então assim, gente Ele não é um sobrevivente fácil de usar E a skill dele não é como se fosse, tipo, o Portal da Pretzel Ou o Ima do Prospector Que se você colocar errado Ah, tudo bem É só esperar recarregar de novo Ou até a página da Little Girl também Que se você usar errado Não tem problema Porque volta e não vai acontecer nada Se você usar a boneca errado Você ganha a lapinha de dano E isso pode custar a sua partida E vocês? O que vocês acharam do novo sobrevivente Puppet Tear? Deixa aqui pra mim nos comentários E não esquece, como sempre, de deixar o like É muito importante pra mim E pra avaliação do vídeo, tá bem, galera? Beijos Muito obrigado E eu vejo vocês em uma próxima gameplay Eu fui! E aí Tchau, tchau.